Fala galera, fala rapaziada, muito tempo eu não apareço aqui né, e hoje tô no Route 60 pra variar pertinho de casa Vim fazer umas imagens de drone aqui com a motoca, brinquedo novo, vídeo novo né, então bora ver Vim fazer umas imagens de drone aqui Vim fazer umas imagens de drone aqui, e aí, então bora ver Vim fazer umas imagens de drone aqui, e aí, então bora ver